Fala meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aquele viado lá ta tirando minha concentração Mas tamo ai galera Tamo em... Tamo na trilha dos Barroso hoje Trilha Bruta Olha lá quem vai subir o desafio lá Guarda aquele aqui Galera, trilha bruta Só tem piloto bruto E eu vou falar um negócio pra vocês Quer participar de uma trilha bruta É dia 27 de março A trilha dos Cristins de Lusburgo Beneficente ao garotinho Arthur Dá uma olhadinha ai na história de vida deles galera Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariane Apesar de estar Há 8 meses mais conhecida Como a mamãe do Arthur E também de Pietra Hoje eu venho aqui contar pra vocês A história de Arthur Arthur é um bebê de apenas 11 meses de vida Que aos 3 meses Esse foi diagnosticado Com uma doença rara De nome AMI Atrofia da medula espinhal É uma doença progressiva degenerativa Aonde a cada dia leva um pedacinho Leva um pouquinho da vida dessa criança Arthur Arthur hoje faz uso de um medicamento De nome Nucinersena Mais conhecido pelo nome de Espiranza É um medicamento de aplicação via intratecal Ou seja, direto na medula E esse medicamento Ele é usado a cada 4 meses Ou seja, a cada 4 meses É um processo doloroso E invasivo Porém nós ficamos muito gratos Que essa medicação ela exista Pois ela é uma medicação Que vai paralisando essa doença Nós estamos em campanha Para uma medicação Para terapia gênica É um medicamento de nome Miseugisma Não é um medicamento comercializado No Brasil Apesar de já ter sido reconhecido pela Anvisa Não é um medicamento, gente Barato Nós estamos tratando de um medicamento Que está aí na bagatela De 12 milhões de reais Então eu não sei Se isso pode ser chamado de medicamento Porque medicamento Ele serve Ele tem que ser acessível Para quem está doente Para quem precisa E esse medicamento, gente Com esse valor É desumano É inacessível Nós estamos, gente Na luta Há 8 meses Já temos processo judicial Perdemos Na primeira instância Recorremos Também perdemos Temos um laudo que é desfavorável Meu Arthur Há um de um perito Muito cruel Disse não A vida de Arthur Mas nós estamos aqui Para lutar pela vida Dessa criança Para correr atrás Né? Então eu peço a cada um de vocês Que nos ajudem Que conheçam a história de Arthur Que divulguem para seus amigos Para sua família Nós estamos com várias ações Convidamos Convidamos a você Que queira nos ajudar também A promover ações em favor de Arthur Gente, a nossa luta É pela vida Nós só temos até os dois aninhos de idade Para aplicar essa medicação em Arthur Então eu peço, gente Que nos ajude Meu filho só quer ter o direito de viver Eu posso contar com vocês? Gente, um beijo grande no coração de vocês Segurem a mãozinha de Arthur Né, Arthur? Muito obrigado por tudo Beijo, gente Tchau Galera Eu vou deixar o Pix e o contato da mãe do Arthur Para vocês quiserem fazer doação Quiserem entrar em contato Toda ajuda é bem-vinda Além de vocês participarem de uma trilha top Eu fui em 2019 Eu tenho certeza que vocês vão gostar A trilha é top Não tem nada igual Então além de vocês estão fazendo uma trilha top Vocês vão estar ajudando essa família A poder dar qualidade de vida Para os filhos deles Que é coisa básica, gente É... Ele só quer dar qualidade de vida para os filhos deles Então vamos fazer parte Vamos colaborar Tamo junto Galera Tamo aqui com o puxador E o organizador da trilha de Canaã, Minas Gerais Tem um recado para dar para vocês aí, hein? Ó, convido todos vocês para 15 de maio em Canaã Décimo quarto encontro do trilheiro, hein? Subidão lá valendo 3 mil reais Para quem subir... Para quem subir... Até o final E quem subir mais é importado 500... Não, 300 e 230, 200 reais Beleza, galera? Espero todo mundo lá Cê tá doido, né? Eu sou certo garantido, ó E ele veio aqui hoje para poder levar os 200 Vai tentar Vai levar já Galera, vou deixar uma pergunta para vocês aqui Que hoje o pau tá quebrando Estão com meus amigos aqui, ó Da equipe bagaceira Quanto vai ser entre vocês? Dia 6 De março Equipe bagaceira, galera Trilha top E, ó, deixa eu perguntar um negócio para vocês Aqui, ó, hoje e tal O Ricardo de Canaã Dudu de Raposo tá vindo Wilson de Vieira Está vindo Dedê do Alto Caparaó Tá vindo também Só nego bruto que sobe o desafio Deixa nos comentários aí, galera Quem que vocês acham que vai subir o desafio aqui hoje? Se é um dos quatro Ou outro piloto que você conhece aqui da região Que seja bruto também Pretinho nos coitados Vai ficar só vendo Cê tá doido Galera, olha só quem chegou Cê tá doido De praxe atrasado É claro É, atrasado Perdi até a tampa do radiador da moto É Mas, galera Cês lembram aquele dia Santa Clara do Urbano Dudu andou na minha moto E eu falando com ele Dudu Pega uma Kawasaki, Dudu Pega uma Kawasaki Se o professor indica Aí, galera Que que cês acham? Olha só Gente, já era difícil acompanhar o homem Não tô falando mal do CRF não, gente Mas já era difícil acompanhar Cê faça ideia E acompanha ele no trem desse 450 Dá uma olhadinha o chip Quem entende de chip Sabe que é o chip da maldade Né, Ramos? Não, não Se o professor indica Cê vai seguir Aluna ou professor? O professor, né? Rapaz, olha só quem fala O dono da faculdade Um dia eu vou prender com você Ah, meu braço Galera, a gente tá aqui com o Felipe O pai do Romulo Ó, um abraço pra você, meu amigo Tamo junto aqui Vou pegar quase o ar de seu pai aqui Vai nada Só não pode ser Morre igual seu pai Vai virar piloto bruto Valeu, meu irmão Tamo junto Galera, tava Tava aguardando o Dudu Saímos um pouco atrasados Vamos ter que correr atrás do lejuízo Tava H expression Tava Tava Icon Vamos lá. E aí, caralho! Desculpa! E aí, caralho! E aí, os braços! Vamos lá, galera! E aí, galera! Vamos que vamos! Trilha tem tudo pra ser top de linha! E nesse vídeo, galera, vai ser o primeiro Morro do Desafio do canal! Então fica ligado, que vai ser top demais! O pneu tá muito cheio! O bagulho tá doido, galera! Olha a quantidade de motos! Turma de Itaperuna, marcando presença! Aô, bacana! Vai, vai! E aí, vamos lá! E aí, galera! O início é tenso! O braço dói! A barriga dói! Tudo dói! Até o sangue esquentar! Olha aí, galera! E aí, galera! E aí, cara! E aí, cara! E aí, cara! Mão, barriga Mão, barriga Mão, barriga Mão, barriga Mão, barriga Mão, barriga Vamos lá. Galera, vim aqui entrevistar o cara que vai ganhar uns 200 desafios. Não, é aqui, aqui, ali, no início do vídeo eu coloquei uma enquete lá para o pessoal votar. Aposto que você vai pelar uns 500 votos à frente. Você vai dar capote na gente. Dudu, é tudo que nós gostamos. Carrador de pedra. Tudo que nós gostamos. É, galera, ó. Não é brinquedo, não. Vamos ver o que vai dar esse trem. Isso não vai dar bom. Isso não vai dar bom. Vai dar bom, Dudu. Carradorzinho de pedra. Com esses bichos e com os cavalos doidos. É, galera, umas pedrinhas. Já estou até vendo. Pode ver? Aham. Isso aqui de primeirinha. Vamos acompanhar o Dudu, galera. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.